Imagens do circuito de segurança mostram quando o veículo encosta na porta da loja, na periferia de Goiânia, para buscar a televisão de 65 polegadas, avaliada em R$ 5 mil. Toda a negociação foi feita por telefone. Para comprovar o pagamento, os supostos clientes enviaram comprovante de Pix falso. Já estavam acostumados nesta vida criminosa, que é produzir Pix falso, enviando para comerciantes e assim contratando um dos integrantes, que é um frete, para entregar essas mercadorias em determinado local. A polícia militar foi chamada depois que a fraude foi descoberta. O veículo foi localizado e o motorista recebeu voz de prisão. Por meio dele, a polícia chegou até outros suspeitos. São três irmãos, que também foram presos em flagrante. No dia anterior, eles tinham comprado na mesma loja uma caixa de som de R$ 1.500. O Pix também era falso. Fez a compra, recebeu o comprovante. Pix. Gente, vamos olhar o extrato bancário e ver se realmente o dinheiro caiu na conta. Não faça uma compra apressada e às vezes você está na correria, não vale a pena, porque você pode tomar um prejuízo maior. E a gente sabe das dificuldades hoje de um comerciante. Então, enviar o comprovante Pix, faça a análise se o dinheiro caiu na conta e assim você entrega a mercadoria. De acordo com o Banco Central, o Pix é a forma de pagamento mais popular no Brasil. No ano passado, foram feitas quase 42 bilhões de transações, que movimentaram mais de 17 trilhões de reais. O coordenador da CDL Goiânia explica que é preciso ter atenção e funcionários bem treinados para evitar cair em algum golpe. Para o setor produtivo, para o lojista, tomar cuidado na divulgação das suas chaves, evitar compartilhar dados pessoais. Então, CPF, telefone, isso às vezes é um perigo. Sempre que você vai atender um grande público, é bom utilizar a chave aleatória. E também, sempre importante, verificar se aquele Pix foi realmente debitado, se foi realmente compensado. Verificar os dados antes de efetivar. Muitas vezes, até na correria do dia a dia, a pessoa acaba preenchendo os dados ali, mal verifica a informação e já manda confirmar a transação. Por ser um método de pagamento imediato, em caso de golpe, é muito difícil recuperar o prejuízo. Na grande maioria dos casos, você não vai conseguir pegar esse valor de volta. Então, ter essa conferência é muito importante. Evitar aquele momento de tensão, muitas vezes o fraudador, o estelionatário, vai colocar um pouco de pressão no atendente, em relação à liberação da venda, a concretização daquele negócio. Mas é importante. Assim como a gente fazia antigamente, que tinha o golpe do boleto, do depósito com o envelope vazio, por exemplo. Então, isso acontecia antigamente e o Pix é uma nova forma de transação e tem também outros tipos de fraude. Então, é importante ficar atento ao que está sujeito ali para evitar qualquer tipo de risco. Segundo a Polícia Civil, desde a pandemia, os bandidos passaram a usar com mais frequência a internet para aplicar golpes. A orientação é sempre desconfiar. O cara está vendendo um bem aqui em Aparecida de Goiânia, porque a cajinha dele é lá da Bahia. Você já desconfia. Aí, se você transferir para o proprietário do veículo, o mesmo nome que está na conta bancária e do documento do veículo, você tem como chegar para o juiz, juiz está aqui, eu paguei aquele bem para o proprietário, está tudo correto. Mas, hoje em dia, não. As pessoas caem em golpe para comprar um veículo muito abaixo do valor do mercado, pagando para um terceiro que ninguém sabe onde está esse terceiro. Aí, geralmente, é banco digital. Não, aí você tenta consultar pelo sistema da polícia, a pessoa mora no Nordeste ou mora no Tocantins. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas. Esse consultor de segurança dá algumas dicas para quem realiza compras pela internet. Pedir a essa pessoa nota fiscal, mesmo que seja um produto usado, que você tenha condições de saber de onde vem esse produto. Caso você acerte ali a compra desse produto, que essa pessoa, de preferência, não venha na sua casa, é uma questão de prevenção. Mas que você marque um local para fazer essa transação. E ao ir, de preferência, leve uma outra pessoa com prevenção e segurança e que esse local seja um local público para que não haja nenhuma tentativa ali dessa venda ser ali um assalto.